Pessoal, acabei de chegar aqui na Promac e me deparei com uma cena que eu falei vou ter que contar pra vocês, lista de material 2023 sendo feita e entregue já sabe por quê? Porque você tem que aproveitar essa época de final de ano ter uma graninha extra, um décimo terceiro, já faz a lista das crianças porque as listas já estão disponíveis e ó, vou mostrar pra vocês chegaram listas de todos os cantos, essa aqui por exemplo, que é do Colégio Ideal é lá de Santa Bárbara, aí nós temos aqui também ó, Primor tem Dom Pedro, Bandeirantes, Politec e por aí vai e por que essas listas estão aqui na Promac? Porque a Promac tem todos os itens da lista todos mesmo, ó, por exemplo, aqui essa caixa está sendo montada uma lista agora por isso que está na caixa, a gente acabou de chegar então desde os materiais escolares tradicionais que você encontra na Promac você encontra também os mais inusitados você precisa de uma bola, de um bambolê, um baldinho, um rolo de fio, de lã você vai encontrar tudo aqui, então você não precisa ficar indo de loja em loja aqui na Promac eles vão fazer tudo pra você a lista completinha, gente, com os melhores preços o que é legal é que você pode mandar a lista pelo WhatsApp e se você tiver aqui em Americana eles vão entregar a lista pra você também, tá bom? aproveite pra fazer a sua lista o quanto antes garanta os melhores preços e essa agilidade da Promac também, tá bom? ó, o WhatsApp tá aí na tela pra você eu vou deixar aqui o endereço reforçando mais uma vez que a gente tá aqui na Pascoal Ardito, número 297 tudo em lista de material escolar que você imaginar você encontra aqui na Promac você encontra mãe a mí e aí e aí Obrigado.